Hoje nós vamos falar de surgimento de vida mais complexa, ocupação de espaços, eu vou ler para vocês seis versículos, se ficar chato você bota na velocidade duas vezes aí, ok? Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. É muito interessante Deus olhando para o ambiente e a partir do ambiente dizendo que vida ocuparia aquilo. De novo, o recurso estava ali. As águas que os peixes precisam para viver, com todos os seus recursos de alimentação e ambiente, sei lá, e manutenção desse tipo de vida, estavam ali. Então ele colocou uma vida ali para ocupar. E aí ele fala de um terceiro e último espaço. Então Deus disse, produz a terra, grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Existem ambientes, existem espaços e Deus determina a vida para ocupar esses espaços. Isso foi antes da queda, ok? A queda, a gente vai ver mais para frente. A queda intensifica as necessidades e as preocupações que já existiam antes dela. A queda não anula aquilo que já havia como necessidade antes. Pelo contrário, ela intensifica. E eu vou demonstrar isso. Os espaços vazios precisam ser ocupados com coisas vivas. É claro que no nosso espaço de observação, a gente só consegue ver o pós-queda. A gente não consegue ver como as coisas eram antes da queda. Mas antes dela, Deus já havia determinado que a vida ocupasse espaços. E os espaços não ficassem vazios. Porque os espaços foram criados para a vida. Deus não criou os espaços só para eles estarem lá bonitões e, enfim, um planeta para ser admirado. Ele fez um planeta para ser ocupado. Os ares, os céus foram feitos para as aves. E se não houver aves, os céus fazem pouco sentido na perspectiva de Deus. A vida foi feita para o espaço. Mas anteriormente à vida, o próprio espaço foi feito para ser ocupado. E eu acho que a ocupação do espaço é uma lição muito importante que Deus nos dá aqui. Como nós temos usado os espaços da nossa vida? Existem campos da nossa vida que estão vazios? Que não estão sendo adequadamente usados? Espaços, eu digo, intelectuais, por exemplo. Existem áreas do conhecimento. Existem áreas dos campos acadêmicos, por exemplo, que a igreja não ocupa. Que os cristãos não ocupam. Você vê poucos cristãos sendo pessoas proeminentes na ciência. É uma área ocupada muito singularmente e muito raramente por cristãos. São pessoas que brilham muito, são muito inteligentes, muito interessantes. A gente tem brasileiros nessa área. Mas em geral são poucos. A gente não vê pessoas com cosmovisão bíblica mesmo atuando em áreas relevantes na ciência porque as igrejas desocuparam esses espaços. A gente não tem filósofos cristãos tão numerosos, em um número tão abundante quanto a gente tem filósofos de outras cosmovisões. A gente abandonou a filosofia. A gente abandonou a ciência. A gente abandonou muitos campos teóricos do conhecimento que estão sendo ocupados por pessoas que estão falando coisas contrárias à nossa cosmovisão. E sabe o que é o problema? A gente está criando cultura e absorvendo cultura. Mas essa cultura não tem uma origem no pensamento cristão. A gente não tem um debate em números iguais. O nosso debate é sempre em prejuízo porque nós desocupamos áreas do conhecimento importantes. E a ocupação de espaço intelectual é o menor sentido dela. É um sentido a mais subjetivo. Se você for pensar em ocupação de espaço mesmo, o que Deus estava dizendo aqui era que, cara, a terra precisa de gente nela. E era a terra, de fato. Não era um espaço intelectual, era um espaço físico. As igrejas não usam bem os seus espaços. Elas não sabem se relacionar bem com os seus espaços. Quando a gente faz uma igreja, a gente pensa no culto. A gente não pensa no serviço à comunidade. A gente não pensa a igreja dentro de um espaço geográfico e de um espaço social. A gente não pensa naquele ambiente como sendo necessariamente social também. A igreja não pensa muito em como ela impacta a comunidade, em como o entorno dela é movido por causa daquela igreja. E, geralmente, quando a gente faz algum tipo de intervenção social, ela tem um conceito evangelístico muito engessado. A gente não consegue ser muito sutil ou gentil na nossa abordagem evangélica. A gente é panfletário, entendeu? E isso é muito desagradável para a comunidade. Porque a comunidade está culturalmente avessa à igreja. É muito difícil que a igreja seja amada pela sua comunidade. E tem muitas razões para isso. Primeiro, as igrejas ocupam maus estacionamentos e entopem as ruas porque os carros não ficam corretamente posicionados. A gente não tem misericórdia, não tem um olhar crítico para a nossa própria atuação enquanto ocupantes do espaço geográfico das ruas na frente da igreja. A gente não faz isso. A gente entope as calçadas com os nossos carros. A igreja não tem um estacionamento interno. Às vezes tem, é que o estacionamento está cheio. E nós, como cristãos, aqueles que devem exercer misericórdia antes do que todos os outros. A gente tem que exercer misericórdia antes de todos os outros. A gente deveria afastar os nossos carros e não tornar a vida do trânsito na frente da nossa igreja um inferno. Mas é o que a gente faz, ok? A gente não respeita as leis de silêncio. Os cultos, às vezes, começam muito cedo com muito barulho. Ou, mais frequentemente, eles vão até muito tarde e com muito barulho, perturbando as vizinhanças e tornando a convivência entre a comunidade da igreja e a comunidade vizinha uma convivência impossível, uma convivência desgastada. E eu preguei isso em certas igrejas e nunca mais eu retornei lá. Porque eles acreditam que quanto mais alto for o sistema de som, mais glorioso vai ser o culto e mais a comunidade em volta vai ser evangelizada. Alto lá, cara. Se você desagrada as pessoas no seu primeiro contato, e o primeiro contato que você tem com elas é o seu sistema de som, mega blaster, ultra, power zord, velho, você vai afastar a comunidade de você e você vai ser um péssimo evangelista. E aí a comunidade da igreja vai ser afetada, a relação social das pessoas com a igreja é afetada. Se as pessoas não gostam do lugar, elas não vão ali. A ocupação do espaço, ela deve ser adequada, ela deve ser pensada. Você não tem peixes voando, com exceção dos peixes voadores, né? Que são... Esse exemplo não é bom. Você vê que mesmo seres de anatomia híbrida ocupam bem os seus espaços e são adaptados aos seus espaços. E quando eles precisam mudar de espaço, eles têm adaptações anatômicas para essa troca de espaços. Por que a igreja não consegue ser assim na ocupação do seu espaço? Por que a igreja não entende que o espaço físico dela, aquela casa onde ela ocupa, aquela construção que ela ocupa, não precisa ficar ali somente para os cultos? A gente tem que usar direito os espaços da igreja. A gente paga IPTU, velho, para ter um lugar em que a gente consegue se reunir, que seja exclusivamente nosso. A gente não usa isso direito. A igreja está falando muito de sair dos seus paredes e ficar em lugares relevantes para o mundo. Eu acho isso maravilhoso. Pelo amor de Deus, façam isso. Isso é muito legal, é inspirador. Agora eu acho que o movimento contrário também tinha que acontecer. As igrejas tinham que entender as suas portas abertas para a comunidade, para que o espaço seja ocupado por vida. E a gente não tenha espaços maravilhosos, inúteis e mortos, que só funcionem durante o culto. O que você pode fazer por isso? Eu não sei. Não sei se você tem a chave da sua igreja, mas alguma coisa você pode fazer. Você pode pensar em muitas formas. Você pode dar aulas para a comunidade. para ensinar música. Não é todo mundo músico, não é todo mundo ministro de louvor. Então ensina a música para a comunidade. Inspira as pessoas a uma relação mais saudável com a música. Você pode dar aulas de reforço. Você pode oferecer algum tipo de apoio médico para as pessoas. Sabe? Algum tipo de aconselhamento. Você pode simplesmente abrir a sua igreja e deixar um pastor lá dentro, lendo a Bíblia, esperando as pessoas chegarem, para conversar com ele. Porque uma das coisas que mais se sente falta no tempo presente é a gente para conversar. E a gente tem pessoas que querem ouvir. A gente só não sabe usar isso muito bem. Então os recursos estão lá, o ambiente está lá, mas a vida não está ocupando. Eu não imaginei que ia ficar tão pistola com esse assunto ocupação do espaço, mas é porque a relação da igreja com o entorno me perturba muito. Graças a Deus, o lugar em que nós estamos, o nosso local de reuniões, o lugar onde a gente se encontra, tanto no Encontro Cais à sexta-noite, quanto no sábado, quanto no domingo, é um espaço que não incomoda a sua comunidade. Primeiro porque a minha igreja não exagera no volume do som. A gente tem uma noção, que tem igreja que você vai, que, cara, falta você ficar surdo permanentemente. Exposição a som alto é perturbador do sistema neurológico e machuca o ouvido. Mas também pelo fato de que o nosso entorno é um entorno que propicia aquilo ali para ser uma igreja. Você tem igrejas dos dois lados e são igrejas maiores do que a nossa. Então, o nosso espaço é bem adequado. Agora, eu sempre fico pensando em quão lindo é aquele lugar, quão adequado e prazeroso ele é e às vezes ele fica vazio, porque a gente não consegue usar ele muito bem. Esse é um desafio que eu tenho, é uma coisa que eu estou tentando resolver, é um problema que eu estou vivendo. A ocupação do espaço, ela precisa acontecer, a igreja precisa servir a sua comunidade, precisa servir o seu entorno. A gente vai falar mais sobre isso em vídeos lá pra frente. Mas fica aqui já com esse problema pra você. Eu não estou dando soluções, eu estou criando problemas. Então, fica com esse problema pra você. Como que a igreja afeta o seu entorno? Será que ela usa os recursos que ela tem? Será que ela aproveita a geografia que ela tem? Será que a gente consegue ser um ambiente de vida? Se a gente está sendo ocupado adequadamente por coisas vivas, tal qual mares, tal qual terra, tal qual céu, tiveram seres pra ocupar esse lugar e viver neles e aproveitar aqueles recursos? Pensa nisso, pensa na igreja como um ambiente em que as coisas devem florescer, em que as coisas devem se desenvolver. Não ficar lá pagando de bonito e esquecer o que existe em volta. Não. Nós precisamos nos relacionar adequadamente com o nosso ambiente. Primeiro, parar de ser chato pra que o nome do Senhor não seja envergonhado pela nossa falta de noção. Parar de incomodar as pessoas com o nosso som, com a nossa falta de educação, muitas vezes. Segundo, ocupar melhor os nossos espaços e impactar positivamente a nossa comunidade. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, faz as coisas de YouTube aí, certo? Comenta, sei lá. E nós nos vemos no próximo vídeo desse assunto. Tchau. 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 Tchau.